Confissões de um estadista Associado ao racismo A era colonial sempre foi muito perturbadora para todos nós. A forma como éramos tratado pelo regime colonial causou em nós repulsa, revolta. E este fantasma acompanhou-nos a todos num misto de sentimentos que poderiam estar associados a vários complexos internos que nos levava a afastar a ideia de termos pessoas brancas na nossa governação. O sentimento era normal para o tempo em que nos encontrávamos, pois quem viu milhares dos seus a serem maltratados e mortos como animais, eu sendo. Revolucionário jamais cresceria com o sentimento contrário.